Hoje o comentário é do padre Rodolfo Triutz, reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina, Paraná. O assunto é olhar com amor aos pobres. Irmãos, neste período onde o Papa Francisco nos chama para fazer uma reflexão sobre o pobre, na verdade nós fazemos uma reflexão sobre um irmão. O chamar o pobre de irmão é chamar o pobre de filho de Deus. E nesse período onde o Papa Francisco nos exorta a olharmos para essa porção dos filhos de Deus, nós devemos por assim sentir-nos também comprometidos, porque são os nossos irmãos. Irmãos mais frágeis, irmãos que precisam da nossa assistência, irmãos que precisam da reconstrução de suas vidas e o auxílio nosso. Por isso o Senhor nos confia os dons, para que nós também possamos os dividir com eles. Nesse tempo de reflexão sobre a vida dos mais humildes, coloquemos-nos comprometidos com eles, como filhos de Deus e nossos irmãos que são e que caminham conosco junto à vida eterna.